Bem pessoal, notícia ruim para um país que liderou a vacinação lá atrás, com a vacina Sputnik, a Rússia, baixíssima aceitação da população, e com essa baixa aceitação da população eles batem recorde de Covid. A Rússia está batendo mil mortos agora, nunca tinha batido antes, baixíssima cobertura vacinal, 20 e poucos por cento só da população que quiseram tomar a vacina, vacina de fabricação própria, tem para todo mundo lá, mas a população não aceitou, um país muito grande, bem diverso, e aí o que a gente está vendo são recordes de morte. Agora, imagine, tanto tempo depois, a maioria do mundo que já se vacinou caindo morte, a Rússia está batendo recorde. São dos poucos países que com vacina a população, a grande minoria, a minoria da população que está se vacinando, e o que está acontecendo? Morte de quem? Dessas pessoas que escolheram não se vacinar. E aí, por se tratar da maioria da população, está um quadro bem problemático mesmo. Muito provavelmente, todo mundo indica que o governo lá vai ser mais rígido, o governo sempre apoia a vacina, fez as primeiras vacinas, liberou para a população muito cedo, mas não houve uma aceitação da população, e não houve nenhuma imposição a princípio, como a maioria dos países, a pessoa vai lá e se vacina. Então, muito provavelmente, o governo russo vai apertar a população com leis, com regras, para endurecer isso e as pessoas irem se vacinar, porque senão a catástrofe com a variante delta, que é a que pega mais rápido, né, e tal, vai ser maior ainda, tá bom? Vamos ver esses números, eu já tinha feito um vídeo quase 15 dias atrás, que a Rússia tinha batido recorde de morte, né, com 500 e pouco, agora a gente já está falando mil mortes lá, tá bom? Porque não aceitou a vacinação da população. Espero que tenha ajudado, obrigado.